Estevam e o Everton convocados, o Dorival fez a convocação agora há pouco, né, da seleção brasileira E o Estevam é uma tendência natural, né, se nada diferente acontecer na carreira é daqui pra frente Não sair mais ali da seleção, o Everton voltou, né, esse ano tinha deixado de ser convocado Tava no mau momento mesmo e voltou a ser convocado porque voltou a jogar bem E o Everton traz muita segurança também, né, então os técnicos costumam gostar bastante dele Estevam e o Everton são convocados para a seleção brasileira e podem perder partida pelo Palmeiras Essa é a treta, dupla representa o Brasil nas eliminatórias sul-americanas diante da Venezuela e Equador O Luiz aqui do nosso palestra, ele levantou essa questão aí da data Ó, em convocação realizada nessa sexta, Dorival convocou aí o Estevam do Palmeiras, né, voltou a ser chamada para representar a seleção brasileira Essa é a segunda vez que a cria da academia defenderá o Brasil na carreira, de volta após a ausência na última data FIFA por lesão muscular Inclusive, a seleção entrou em contato com o Palmeiras para convocar ele, para ver se podia, né, pela lesão Mas ele estava no meio da recuperação, acabou não indo, né, mas recuperou e já foi Além da cria, Dorival chamou também o Everton, goleiro do Verdão Na última convocação ele havia voltado a ser um dos selecionáveis após mais de um ano fora e foi escolhido após corte de Alisson Com o guarda-redes do Liverpool ainda em recuperação, o arqueiro Alviverde segue na lista do técnico Pelo Brasil, a dupla vai estar à disposição contra a Venezuela no dia 14, na quinta-feira E no Monumental de Maturim, na Venezuela, e frente ao Uruguai no dia 19 O que é o problema? Dia 19, terça-feira, 21h45, na Fonte Nova, em Salvador Com as idas à seleção e a iminente confirmação do duelo entre Palmeiras e Botafogo para o dia 26 Uma terça-feira existe a chance de que os dois jogadores sejam desfalques diante do Bahia no dia 20 Um dia depois da seleção entrar em campo contra o Uruguai O Palmeiras disputa até o fim do ano a possibilidade de ser tri campeão Enfim, eles anotam aqui Eles levantam a questão aqui do Palmeiras disputar o brasileiro Mas, né, o jogo é dia 19, 21h45 E depois tem Palmeiras e Bahia Ainda acho que a CBF ainda vai confirmar exatamente o horário, né, e tudo mais Mas deve ser aí no dia 20 Pro Everton, né E, inclusive, o lado bom, né, se tem lado bom disso aqui, é que é em Salvador também O Everton não deve fazer muita diferença, ele não deve jogar e tudo mais A questão é ver o quanto o Estevão vai entrar, né Nos últimos jogos ele não entrou muito, tá assim Se ele entrar 10, 15 minutos, acredito eu que é de boa ele jogar contra o Bahia, né Mas tem que ver se ele já não ganha mais espaço, né O Savinho tá num bom momento agora também Mas pode ser um problema, né Só que assim, cara, é o que eu sempre falo Eu sei que o pessoal não gosta Né, desse lance aí de convocação, de seleção Mas, se você quer ter um time bom Você vai ter que ter jogador de seleção brasileira A gente tem seleção uruguaia Tem seleção paraguaia Não tem, é difícil Se você quiser ter um time bom, você vai ter jogadores selecionáveis E, às vezes, você vai perder os caras mesmo Não tem muito pra onde fugir nessa questão, né A grande questão é esse lance de estar na reta final do campeonato E, assim, se o Estevão tá sendo convocado Porque ele tá jogando bem, né Eu ainda acho Vamos dar uma olhada aqui Nos convocados do Dorival Júnior Porque a gente sempre quer dar o palpite, né Técnica de seleção, todo mundo aqui, né Não tem como Ó O Bento, Ederson e o Everton O Bento tá lá no mundo árabe E mesmo assim foi convocado, né Defensores Danilo, Wanderson, Abner, Guilherme Arana E os laterais E depois Militão, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Murilo Esse Murilo aqui é o da... O que era do Corinthians, né Que tá no Nottingham Forest Meias André André Aspereira, Bruno Guimarães, Gerson e Lucas Paquetá O Lucas Paquetá segue sendo convocado Eu não quero que... Porque eu, se eu fosse convocar hoje Eu chamaria o Veiga aí pro lugar do Paquetá Mas eu sei que vocês já vão reclamar Pô, se o Veiga vai pra seleção, volta mais Então, deixar quieto aqui, então E aí, no ataque ali Rafinha, Estevam, Igor Jesus, Luiz Henrique, Rodrigo Savinho e Vinícius Júnior Ausência do Henrique, né O Henrique não tá jogando no Real Madrid O Antilotti deu um gelo nele lá no banco E... Confesso que eu não entendi Que ele entrou nos jogos, fez gol E o Real Madrid não tá jogando muito bem Mesmo assim, ele tá com pouca oportunidade, né Tomou 4 do Barcelona Uma porrada absurda, né Mas, enfim, ficou aí com a ausência Luiz Henrique e Igor Jesus foram muito bem Na última data FIFA aí Nas eliminatórias, né O Rafinha que tá voando no Barça O Rodrigo, Vinícius Júnior e o Savinho Ali pra posição... Essa que é a treta, né Treta não, pode ser bom pra gente isso Rafinha e Savinho Só a posição do Estevam, né Então o Estevam tem dois aí Correndo, pelo menos por enquanto A frente dele Eu acho que é uma tendência natural Estevam também virar titular de seleção E tal, mas por enquanto Ele é aí terceira opção, né Normal, assim O Rafinha já tá na Europa jogando bem O Savinho também Já são caras que Então passa a frente aí E é normal, né Ter isso especialmente Porque o Estevam a gente Igual era com o Henrique A gente esquece que ele tem Apenas 17 anos, né Então se falando de uma seleção brasileira Assim, tem que ir com calma Mas, enfim Pode atrapalhar o Palmeiras Nessa questão aí dos jogos aí Do jogo contra o Bahia Mas, como eu falei Não tem muito pra onde fugir Eu espero que o Palmeiras chegue lá Podendo ainda, né Disputando o título A gente tem os jogos agora A gente tem um derby Muito importante Depois aí, nesse meio desse caminho aqui A gente já tem um Grêmio Então acho que Deixa eu dar uma olhada nos jogos aqui Já é depois, né Ah não, tem o Grêmio É, já é depois Depois do Grêmio já, né Que daí tem o Grêmio Tem a data FIFA E depois já volta contra o Bahia Então tem dois jogos aí Importantes agora E aí Nossa, essa parada É complicado Nesse meio Nessa reta final, né Aí depois eu até Goianiense fora Que é teoricamente O jogo mais fácil aqui, né Dessa Dessa reta final E aí você tem o Botafogo Que aqui não tá ainda Mas deve mudar pro dia 26, né Ah, então vai ser É, daí vai mudar Essa data aqui do Goianiense Enfim, daqui a pouco Essa BF solta aí Todas as datas E a gente vai entender Mas Contra o Bahia, então, né Palmeiras aí Pode Pode ter Uns desfocos importantes Eu espero que o Estevam chegue E fale Não, vou jogar e boa Tá ligado Tudo bem que tem que ver A questão fisiológica também Ele ainda é novo Ele já teve alguns problemas de lesão E eu já falei por aqui, né O pessoal fala Pô, é novo Tá se lesionando muito Quando é novo, velho Tem mais risco ainda Porque tá em desenvolvimento, né Musculatura A lance de troca de direção Ainda tá se acostumando e tal Então tem mais risco de lesão Se não tiver risco de lesão Se ele não jogar muitos minutos Mano, taca pra jogar, velho Taca pra jogar no primeiro tempo Tenta resolver Não é um jogo fácil contra o Bahia, né Mas tenta resolver Ele foi, inclusive Jogou muito bem contra o Bahia Na Nesparque Tenta resolver ele no primeiro tempo E depois descansa Tá novo Nessa questão de descanso A parte da idade conta O lance da recuperação Recupera mais rápido Mas é isso Dorival convocou então Estevam e o Everton E pode ser Que o Palmeiras seja prejudicado Com essa brincadeira aí Pro jogo contra o Bahia Um dos jogos aí Mais difíceis Dessa reta final, beleza? Deixa seu comentário Seu like é muito importante Tamo junto E aí E aí E aí Obrigado.